Menina, tão linda Quero qualquer dia te beijar Teus olhos brilhantes Como duas pedras a rolar Deixa eu ser, deixa eu ser O primeiro homem a te beijar Quero ser, quero ser O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar Teus lábios atraente Espécie de feminismo como é Deu jeito de menina Mas seu corpo é corpo de mulher Deixa eu ser, deixa eu ser O primeiro homem a te beijar Quero ser, quero ser O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar Menina, tão linda Quero qualquer dia te beijar Quero qualquer dia te beijar Meus olhos brilhantes Como duas pedras a brilhar Deixa eu ser, deixa eu ser O primeiro homem a te beijar Quero ser, quero ser O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar